Bem-vinda, Butler! Bem-vinda, Butler! Bem-vinda, Butler! E essa manifestação democrática, que sabe quem vive com as diferenças, está sendo organizada por sinais de antigos. E a PAU é uma colagem do SESC-PPR, da SESC-PPR, que serve o suco de remotes, o suco da democracia, o suco da democracia, o suco da democracia, o suco da democracia, e também as equipas da Universidade de São Paulo e da Universidade de Peco, que terem trazido o Judi Butler a Brasil. Judi Butler é bem-vinda na campanha, é bem-vinda ao Brasil! Podemos gritar mais um peco, bem-vinda, Butler! Bem-vinda!